Olá meninas e meninos, eu sou o Kachuca, seja bem-vindo ao meu canal Aquele canal que não tem nada editado, não tem nada cortado, é a mais pura verdade que acontece aqui Para vocês verem a realidade E hoje eu vou dar opinião sobre o PVU Porque se faz necessário, tenho visto muitas opiniões por aí Além do chat BR do PVU Então, essa continha que eu fiz do começo com vocês para mostrar o dia-a-dia do farm dela Eu cometi uma burrice, eu excluí o vídeo que tinha dado erro dos LE quando eu comprei Mas acontece, tudo bem Já vamos começar a mostrar para vocês essa continha também, já que ela está com o farm full E durante esse meio tempo eu vou dando a minha opinião para vocês Que a minha opinião é a seguinte, cara, sobre o jogo Mal ou bem, mal ou bem, o jogo está te forçando você a fazer uma coisa Os desenvolvedores estão te forçando a fazer uma única coisa no jogo Que é buscar NFT Eu não tenho mais baby, vou ter que comprar uma Quer correr atrás da NFT Por quê? Porque o jogo não se baseia no farm, galera O jogo não se baseia no farm O jogo se baseia em ter as NFT Para você ir para o modo PVP e para o modo PVE Onde vai te dar PVU bruto PVU bruto, não vai te dar LE E se der LE, provavelmente vai ser no modo PVE Porque pela notícia que eles mandaram lá Que eles estão querendo adequar a quantidade de LE que se dá no farm Para a quantidade que vai se dar no PVE Tudo bem O que eu vejo é exatamente isso Eles estão te forçando a você ter as NFT Para você poder entrar para o game de verdade Porque esse aqui, que é o farm, não é o game Esse farm é o farm para você fazer a land Quer dizer, fazer a land não, desculpa Fazer a sua NFT Quanto mais NFT você tiver Mais do jogo você vai aproveitar quando eles lançarem O PVE e o PVP, não é? Só que Eu sei que não é só os brasileiros que fazem isso Deve ter lá os seus filipinos Os seus boludos Que faz isso Mas brasileiro é uma raça desgraçada, né, véi? Quis entrar no jogo com 50 contas E tirar mais que 10 mil reais por mês, mano E o foco do jogo não era esse Aí, o que aconteceu? Inflacionou a moeda lá em cima Se perdeu o foco do game Os devs viram isso Que perdeu o foco do game Eles falaram Não Vamos focar, então, em deixar a galera fazer uma NFT Vamos dar uma NFT aqui com essa árvore mundial Eles deram a NFT Aí, o que que aconteceu? Todo mundo vendeu as NFT No precinho barato lá e Picou a mula do jogo e tirou o dinheiro do jogo, véi Ninguém acreditou no projeto Eu Eu, Cachuca, ó Eu, Cachuca Cachuca Evandro Alves Moizinho Dono do canal Junto com meu filhinho especial Que tá ali no bercinho dele Tentando fazer um cocôzinho Porque ele tá constipado Tá com o intestino preso Eu, a minha pessoa Ih, eu não comprei o pote Eu acredito no projeto Eu vejo o futuro nesse projeto Por mais que o projeto Me pague lá, vai Que nem um Axie Infinity Que a moeda é 50 centavos Tá, 35 centavos por aí Porque você vai Quando lançar o PVE O farm bruto Vai ser muito maior, entendeu? Ou o PVP O farm bruto Vai ser muito maior É outro token? É outra rede? Mas eles vão te dar de graça NFT Pra você entrar pra esse modo É isso que vocês não estão entendendo Deixa eu atualizar aqui Que eu não notei se deu erro Então é isso que todo mundo Tem que perceber, entendeu? O propósito do jogo E aí você não percebe O propósito do jogo Quando você vai ver Se você só tá querendo Sacar o seu dinheiro E não tá investindo a longo prazo É um investimento Eu investia na bolsa Eu fiquei dois anos lá Estudando Aí eu entrei Comecei a investir na bolsa Só que aí Deu a dor de barriga Da pandemia O que eu tive que fazer? Sacar meu dinheiro Da bolsa Porque me deu uma dor de barriga Aqui dentro de casa Porque meu filho é especial E eu precisei desse dinheiro Só que eu já tava Com um lucro absurdo Porque eu estudei Aí eu fui lá Fiz os investimentos certos No momento certo E tirei o dinheiro A mesma coisa aconteceu No PVU Eu entrei Quando estava 80 Eu entrei Quando estava 80 reais Praticamente Uma ou duas semanas Antes De eles lançarem Árvore Mundial Eu fui lá E olha Acredite Eu peguei O dinheirinho Do meu filho Que era pra pagar O conveninho E entrei no game Quando eu consegui Catar a minha NFT Eu vi o momento certo De eu sacar O meu PVU Eu fiz Ó Eu fiz essa Continha Ali atrás Continha no note E agora Continha no tablet Só com aquele Dinheirinho Eu fiz essa Continha E aqui Eu tô farmando Suave Porque eu tô pensando A longo prazo E eu já tirei Meu ROI Eu já tirei Meu ROI O meu ROI Tá na PancakeSwap Eu vou mostrar Pra vocês Já já O que que eu fiz Com o meu ROI Eu deixei lá Porque Quando eu for Precisar pagar O convênio Meu ROI Tá lá Eu só saco O meu ROI Coloco Mas eu tô deixando O meu ROI Por enquanto Rendei Eu vou mostrar Pra vocês Aqui eu já fiz O farmzinho Aí Tem nego que fala Não PVU faliu Vende suas coisas Vende tudo Que vai falir Pega seu dinheiro Aí você Vai lá Não vou te chamar De idiota Inexperiente Vai lá Pega A sua NFT Que a minha Tá ali De foguinho A minha Tá aqui De aguinha Aí você Pega A sua NFT Que você Entrou Pra Você Conseguiu Seu dinheirinho Que você acabou Investindo no jogo E vende barata E vende barata Aí você Acaba tirando Só uns 50% Do que investiu Você sai no prejuízo Aí você Vende barata Aí sabe Quem comprou Essa NFT Sua A pessoa Que mandou Você vender Não seja Inexperiente Não caia Nessa lábia Estude Você O jogo Estude Você O jogo Não vá Pela onda Dos outros Porque as vezes As pessoas Só pensam Em benefício Próprio Eu estudei O game Todo jogo Que eu vou Entrar Eu estudo O game Eu entrei No PVU O PVU Graças a Deus Me deixou Entrar no Monster Infinity Quer dizer No Monster Infinity Não Desculpa Eu queria Entrar Mas esse Eu não consegui Pra vocês Verem que é ao vivo Sem corte Sem nada E sem mimimi Consegui entrar No Block Monster Que eu mostrei Aqui o vídeo Pra vocês Comprei Comprei Na continha Da minha esposa Tenho minha continha Então o PVU Proporcionou isso Só que eu soube O momento De entrar E o momento De sair É investimento Isso aqui Você não está entrando Por causa do game Você está entrando Com o seu dinheiro Pra você tirar dinheiro Só que esse dinheiro Não é em uma semana Que você vai conseguir Um investimento De longo prazo Você tem que saber A hora que você entra E a hora que você sai Eu Consegui tirar 35 PVU Antes deles fazerem Um anúncio Porque Eu considerei O momento certo Que eu já estava Com o meu ROI E o PVU Por mais que Tivesse caído Do valor Que eu entrei Iria Retornar o meu ROI Entendeu? Agora Se você foi Pelas ondas Dos outros Vendeu Seu NFT Saiu fora do game Não tem nem O que eu te dizer Você vai perder Seu NFT Grátis Que você ia ganhar Para o modo PVP Que você iria Poder farmar O PVU bruto No modo PVP Ou outro token Que eles estão planejando Mas eles falaram Que vão deixar 60% da pool Do PVU Que está no farm Para poder fazer O PVP Então vai influenciar Então vai influenciar O PVU Também nesse PVP Só que aí Você tem que saber A hora de entrar A hora de sair A hora de você Tirar seu ROI Só que se você Ficar indo Pela cabeça Dos outros Sem você Estudar Aí você vai vender Seu NFT E quem vai comprar Seu NFT É a outra pessoa Que mandou você vender Muita atenção Com isso Antes de você Entrar no game Você pode Não estou falando Você não pode Ver o vídeo Que os outros Youtubers Estão fazendo Por aí Eu Provavelmente Esse vídeo Meu aqui Só vai ter 20 visualizações No máximo Que as pessoas Que eu presto Consultoria Pelo meu Discord Você também Está precisando De uma consultoria A gente Dá a consultoria Para você A gente Acompanha Até o PVP E o PVE Do jogo A gente vai Te acompanhar Aqui não tem Essa não Comprou a consultoria Só para saber Entrar no game Não Você vai Até o final Do game Você vai Saber tirar Seu dinheiro Eu não vou Te ensinar De investimentos Eu só vou Te ensinar Sobre o game Entrar no game Como funcionam As coisas Porque o senhor Katsuka Aqui é o guru Do tempo Depois eu vou Mostrar o estudo Que eu estou Fazendo do tempo Só que Se você Não estudar Por você mesmo E tirar Suas próprias Conclusões For pelas Conclusões Da cabeça Dos outros Ele pode Estar te Influenciando Para ele E sair Ganhando Toma cuidado Toma atento Nem aquele Que diz Que o PVU Está acabando Está certo E nem aquele Que diz Que o PVU Vai crescer Para caramba Está certo É muito incerto O que vale a pena Você fazer É manter O que você tem Para tentar A longo prazo Você tirar Seu ROI No momento Que você achar Mais adequado E eu fiz isso Com o meu Agora você acha Que eu vou vender Minhas NFT Não vou Porque aí Eu vou pegar Ela vai ser Clonada No PVP E ainda Estou trabalhando Para fazer Mais duas Para poder Jogar melhor O PVP Porque se depender De mais plantas Eu vou ter que Dar um jeito De comprar Que a gente Não sabe Qual vai ser O próximo anúncio E eu estou Fazendo um trader Olha ali Eu estou fazendo Um trader De PVU Estou todo dia Comprando e vendendo Em dois dias Dois dias Eu fiz 23 dólares De trader 23 dólares De trader De PVU Você tem que estudar Aquilo que você quer fazer Não pode ir pela cabeça Dos outros Era só isso Que eu tinha para dizer Vou mostrar O que eu ia mostrar Para vocês mesmo Esqueci O que eu ia mostrar Lembrei O que eu ia mostrar Voltamos Não sai ainda Provavelmente Eu vou fazer um corte No vídeo Lá do final Para esse momento Eu lembrei O que eu ia te mostrar Deixa eu ver Se dá para rodar A câmera aqui Dá para rodar A câmera Eu vou te mostrar Minha Pancake Swap Onde eu deixei O dinheirinho Que eu fiz No PVU Que eu tirei Meu ROI Rendendo Eu lembrei Porque meu primo Me falou na cal Aqui Deixa eu só mudar A tela Aqui Ó Mudei a tela Fernando Você está vendo O que é isso daqui Calma aí Fê É onde você Faz a pool E o steak De cake Eu fui lá Catei os BNB Que eu consegui E fiz o steak Aqui Fiz o steak De 6 cakes 120 dólares Está aqui Rendendo para mim Ah Não atualizou ainda Mas eu coloquei aqui Eu vou pausar Até atualizar E eu volto com vocês Agora vai cair de novo Aí galera Carregou 6 cakes Coloquei ontem Aliás Hoje de madrugada Está aqui rendendo Já E é o grupo Da consultoria Estão me chamando Ops E está aqui rendendo Deixei aqui rendendo Porque Antes de eu sacar Eu não estou com dor de barriga Ainda para pagar o convênio Do meu filho Graças a Deus Mas aí Quando der uma dor de barriga Em mim Eu saco E estou com esse rendimento Eu coloquei aqui No modo automático Da cake Para fazer Juro composto Mas é isso galera E vocês tem que Estudar Aquilo que vocês estão entrando Não adianta Ir pela cabeça Dos outros Às vezes a pessoa Só quer Te ludibriar É isso É nóis Valeu Não sou mendigo De like Mas se gostou Pode dar seu like É nóis Até o próximo vídeo